O restaurante foi arrombado durante a madrugada. Para entrar no local, o arrombador violou com ferro uma das portas de aço. Foram furtados dinheiro e alimentos. O restaurante de porte médio foi montado há 30 dias. A proprietária mora próximo, mas não percebeu nada. Não percebi nada. O que a senhora percebeu? Quando eu cheguei, que eu vi que estava tudo arrombado. Qual foi a sua reação? Muito nervosismo, entrei em pânico e está difícil para a gente trabalhar. Porque a gente tem que ficar presa e o ladrão tem que ficar solto. As ações criminosas têm sido constantes aqui no bairro Pissarra, na zona sul de Teresina. Assim que os arrombadores invadem os estabelecimentos comerciais, eles também arrombam residências. O acusado ainda não foi identificado pela polícia nem pela vítima. Outros comerciantes continuam assustados com a onda de arrastão. Outro arrombador invadiu esta loja de celulares pelo teto. O dono do estabelecimento comprou câmeras de monitoramento para tentar inibir os criminosos. Os moradores preferem manter as casas com as portas fechadas o máximo possível para evitar novos crimes. 74 m. 75 m. 68 m. 76 m. 76 m.